A Conteina, que faz parte do programa Shop Tour, tá nesse fim de semana aberto novamente, certo Andréia? E é um sucesso muito grande, anote o telefone 270-5592. Peça informação de qual loja mais próxima da sua casa. No seu vídeo tem alguns endereços. Domingo das 11 da manhã até as 6 da tarde, Andréia, vamos vender. Olha só este lançamento aqui. Andréia, tá muito procurado esse tamanquinho? Tá, tá fazendo demais, tamanquinho holandês, uma gracinha. Chegou essa semana, é lançamento novo. De 5,900 por 2,999. 2,999, veja só este calçado aqui, muito bonito. Solado, em borracha, mocassim feminino. Toda a numeração, de 3,900 por 1,500. Repete, 1,500, isso mesmo. Olha essa botinha aqui, veja só o solado que a repeta, de 7,000, é, no mercado aí tá 7,000. Essa aqui, 1,999, tá saindo? Essa tava de 3,999 por 1,999 somente. Esse calçado aqui, olha só, super confortável, solado de borracha, corda e mais no book, fazendo de 5,900 por... 2,999. 2,999. Olha só esse calçado aqui, bonito, hein? Groovy in the Heart, de 8,000 por 3,999. Veja só essas sandálias aqui, bem verão, hein? Essa que tava 7,000. Exato, essa é 7,000 por 3,500. 3,500. E aqui, à sua esquerda, de 5,900 por 2,999, esses calçados super lindos. E tem bolsa, tem cinto, tem tudo, né, Andréia? Em qualquer loja da container, você encontra toda a linha, verão, anote o telefone da container pra saber qual loja mais próxima da sua casa. 270-5592, abre das 11 às 18 neste domingo.